Diferenciar trabalhadores produtivos de improdutivos. Trabalhadores que contribuem para criar riqueza e aqueles que ele dizia que eram falsos gastos de produção. Ele chega ao ponto de considerar que a contabilidade é um falso gasto de produção, o que é um erro dele. Porque não há produção moderna, grande produção moderna, sem contabilidade. É impossível. No entanto, para ele, o trabalho de contabilidade é um falso gasto de produção. Necessário, mas é um falso gasto de produção. Em geral, a visão dele a respeito da produtividade dos serviços é negativa. Porque os serviços eram pouco desenvolvidos em sua época. Depois, eles adquiriram hoje uma importância enorme. E hoje, eles ocupam mais trabalhadores do que propriamente a indústria produtiva. É inegável, é absolutamente inegável isso. Na Alemanha, um dos maiores países industriais do mundo, 75% dos assalariados está no setor de serviços. Só 25% está na indústria, na produção industrial. O que não era assim há 50 anos atrás. E nos Estados Unidos, a maior potência industrial do globo, a percentagem de trabalhadores industriais, de uns 40 anos para cá, de 30 anos para cá, caiu de 34% para 17%. Quer dizer, não é possível deixar de reconhecer isso. E não se pode proclamar que são dados falsos, porque são dados com os quais, sem os quais, não podemos ter nenhuma ideia. São os dados concretos. Isso, então, nos coloca diante de mudanças fundamentais. Podemos enfrentá-las, como, por exemplo, faz Jean Loshkine, que é um grande teórico militante do Partido Comunista francês. Então, ele procura mostrar, procura, argumenta, que se a classe operária fabriu propriamente, diminuiu de número, mas aumentou aquele número de assalariados que trabalham no setor de projetos, de pesquisa, nos laboratórios, pesquisa e desenvolvimento, e nos setores anexos de marketing, enfim, que estão sempre na vanguarda do lançamento de novos produtos. De fato, esses setores cresceram enormemente. Enquanto para produzir qualquer produto industrial, hoje se precisa de muito menos mão de obra do que há 10, 20 ou 30 anos atrás, mas para lançar um novo produto, realmente novo, precisa-se de muito mais gente trabalhando e de muito maiores gastos. Incomparavelmente maior. Na época de Marx, não existia isso de laboratórios, essa coisa ainda era uma novidade. E isso começou com a indústria química alemã. Mas antes era uma coisa de fundo de quintal, de inventores fora dos recintos universitários, que não eram assalariados, pessoas gênios, inventivos, mas que eram mais ou menos por conta própria. Agora acabou. Tudo isso está centralizado, organizado, administrado, dirigido pelas grandes multinacionais. Elas é que dominam todo esse campo. Dificilmente uma grande invenção vem fora desse circuito. E as universidades trabalham para elas, direta ou indiretamente. A pesquisa básica é financiada pelo Estado, e daí a mentira do neoliberalismo. Quer dizer, o Estado é que financia a pesquisa básica, inclusive a pesquisa militar, que depois se converte em produtos de uso civil. Mas tudo isso gira em torno das multinacionais. Então, isso é verdade. Mas Jean Lauschine é criticado justamente por estender demais esse conceito. Até onde nós podemos conceber que um cientista que é pago com 200 mil dólares por mês é um proletário? Evidentemente, não é. Nem ele pensa como proletário. Ele e os seus pares. A não ser alguns que, do ponto de vista teórico, conseguem aceitar o ponto de vista da classe operária. Mas são exceções. Então, a meu ver, esse é um grande problema. E eu, de modo nenhum, aceito a ideia de que a classe operária acabou ou que vai acabar. Mas o movimento, a tendência, aponta para um horizonte que não está muito distante, em que o número de operários empregados na produção vai ser muito menor do que é hoje. Muito menor mesmo. E esses operários terão funções muito diferentes. Pode-se dizer, estrategicamente, eles terão até maior força do que os operários de hoje. Porque é só eles pararem e as máquinas param. Afinal de contas, as máquinas são máquinas. Elas são projetadas pelos homens e são comandadas pelos homens. Elas não têm subjetividade nem autoatividade a esse ponto de realizarem seus próprios programas. O computador tem que ser programado e assim por diante. Isso tudo é verdade. E nós estamos em presença, então, de perspectivas muito diferentes da que tivemos no passado. Quer dizer, a nossa compreensão do movimento revolucionário deve enfrentar exatamente essas mudanças. Assim penso eu. Ou então nós vamos ficar desfocados. Quer dizer, orientando as coisas numa direção, enquanto a vida real nos empurra para outra direção. Eu acredito que Messaros começa a enfrentar, ele é um bom começo para enfrentar esses problemas. Embora, na minha opinião, ainda tímido. Tímido porque ele fala em lacunas de Marx. Eu prefiro dizer que foram erros de Marx. Marx era um humano. Ele não podia prever tudo nem antecipar tudo. O que ele previu já foi demais para um homem só. E é claro que ele atenua uma coisa ou outra. Mas ele já mostra como Marx superestimou a maturidade da sociedade burguesa para a transformação em sua época. E superestimou também o proletariado. Eu não posso entrar em detalhes. Messaros mostra. Proletários de todos os países univos. Quando foi que os proletários de todos os países se uniram? Quando há guerras, os operários se lutam e se matam uns aos outros. Uns de um lado e outros de outro. Os movimentos internacionalistas até hoje abrangeram minorias. Essa é que é a verdade. E Messaros disse isso hoje. Disse isso com toda clareza. Chegou a Primeira Guerra Mundial, então os operários estavam em trincheiras opostas. Essa é que foi a realidade. Como é que não enfrentar isso? Isso é uma coisa tremenda. Quer dizer, a realidade nacional está incrustada na cabeça de todos os operários, da grande maioria deles. Claro que há necessidade de movimentos internacionalistas. Ainda agora nós estamos vendo na Europa uma marcha que se realizou até Amsterdam, onde se reuniram os chefes de Estado da União Europeia e que foi realizada por operários de todos os países da Europa que marcharam até Amsterdam. Aí já temos um movimento internacionalista. Mas não sabemos até onde isso pode ir. Que ele deve ser estimulado, incentivado, é uma necessidade. Mas terá sempre enormes dificuldades. Dizer como Mandel que a Revolução Socialista não se irradiou da Rússia para a Europa Ocidental por causa da traição da social-democracia alemã e austríaca, isso para mim hoje é superficial. Para mim é preciso perguntar, a responsabilidade é da social-democracia ou é da classe operária que tem insuficiências ontológicas, que é incapaz, que foi incapaz, pelo menos nesse episódio, de agir como classe revolucionária? É esse o problema que se coloca. Enfrentar as coisas, o bicho feio como ele é, e não querer embelezá-lo. Pelo menos isso não será a minha atitude em tudo mais que eu puder fazer, até onde puder fazer. Porque eu estou cansado de me iludir e de iludir os outros com teses falsas. Estou cansado disso e não farei isso. Eu pretendo, de fato, se eu puder contribuir para alguma coisa do marxismo, será exatamente no sentido da correção, de contribuir com o mínimo que seja para a correção dessas visões erradas. Porque Marx não superou inteiramente o utopismo. Ele lutou contra o utopismo, mas não superou esse utopismo. E eu pretendo que um movimento marxista no futuro, um movimento revolucionário, seja um movimento não utópico, porque só assim ele conseguirá ter vitórias. Como o Lenin, tragicamente, ele teve que aceitar constituir uma sociedade socialista num país atrasado e isolado. Isso foi uma tragédia. É como também Messaros trata a questão. Uma tragédia histórica. Temos tragédias revolucionárias. E o século XX é o século das tragédias da sociedade burguesa, que originou duas guerras mundiais, uma tremenda depressão econômica nos anos 30, e muitas outras desgraças que ceifaram a humanidade. E a tragédia da impotência revolucionária, que chegou a se alçar numa grande parte do mundo, constituí um projeto, levar à prática um projeto de organização socialista, e fracassou. Essa é que é a verdade. É só ver o que é a Rússia. E é só ir lá para ver. Porque eu não acreditava com os meus olhos, e com muita dificuldade, porque não pertenço a nenhuma organização que me tenha financiado para qualquer coisa, com o Pires na mão, procurando obter recursos para fazer essa viagem, pedindo quase como mendigo para ter recursos para fazer essa viagem, conseguir ir até a União Soviética em 1991. E o que eu vi lá me estarreceu. Me convenceu que, de fato, era terrível. Pior do que eu imaginava. E o que eu vejo de relatos de pessoas que vêm de lá, me confirma isso. Ainda agora, eu acabei de ler um livro escrito pelo professor Boris Schneiderman, professor aposentado da USP, de Língua e Literatura Russas, e que faz um balanço das revelações e dos desenvolvimentos da literatura russa e da cultura russa em geral, também das artes plásticas, da música, etc., a partir de Gorbachev, da perestroika para cá. Uma das palavras que ele mais usa nesse seu relato é tragédia. A tragédia do povo russo sob o socialismo de Stalin. Essa é a palavra que ele usa mais. Porque é também terrível. O que se esmagou, grandes poetas, escritores, economistas, filósofos, fuzilados como assassinos, como criminosos. E isso não um nem dois. Não é simplesmente o Galileu, que foi levado a um tribunal de inquisição. O que a Igreja Católica fez é café pequeno diante do que se fez na União Soviética em nome de Marx e de Engels. É café pequeno. Isso é terrível. A gente lê e, apesar de saber tanto, fica chocado. Então, essas são as coisas que a gente tem que enfrentar. E eu acredito que podemos enfrentar, se formos radicais nessa crítica. Marx disse que a Revolução Comunista, isso ele diz depois do fracasso de 1948, ela fracassa e volta. É verdade. Ela faz sua autocrítica e volta. Mas tem que fazer sua autocrítica. É isso que Marx fala. Ela volta sobre os seus próprios passos e os examina para depois prosseguir. Então, é essa autocrítica que hoje é necessária. E eu não conheço a literatura marxista que está sendo feita em grande parte do mundo. Uma parte somente é que chega ao meu conhecimento. Mas, do que me chega ao conhecimento, eu não vejo ainda coragem autocrítica. Um começo dela está em Messaros. Eu não concordo muito com essa distinção entre capital e capitalismo. Eu acho que é muito especiosa da parte dele. Mas não vou entrar em detalhes, porque não daria tempo aqui. Quanto à China, eu não podia abordar a China, porque eu não queria fazer um panorama do movimento revolucionário no século XX. Isso será feito, certamente, em outras ocasiões. Mas a China mesmo, ela realiza o que é possível num país tremendamente atrasado, como era a China. E ainda é um dos países mais pobres do mundo. Quer dizer, o Partido Comunista Chinês consegue se manter no poder, porque, funcionalmente, ele é necessário à China. A China é um país de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Um quinto dos homens da espécie humana é chinesa. Está lá. Esse país, se não tiver uma direção fortemente centralizada, se espatifa em muitas dissensões e lutas internas, como foi até os comunistas chegarem ao poder. Quer dizer, a China só pode, de fato, progredir e se tornar uma sociedade razoavelmente moderna pelo padrão de vida se tiver uma direção central, fortemente organizada. E é isso que o Partido Comunista Chinês supre. Podemos não gostar muito dele, achar que seus métodos não são democráticos, condenar o massacre da Praça da Paz Celestial. Tudo bem. Mas a história é essa. Uma história desagradável. Mas, por enquanto, o Partido Comunista Chinês consegue ter êxito na sua trajetória. A China tem sido um dos países de maior desenvolvimento econômico nesses últimos 15 anos. Isso é que é verdade. Mas como é que ela tem se desenvolvido economicamente? Trazendo os influxos do capital internacional. É o excedente de capital de que dispõe as multinacionais que está fecundando a China. É essa tecnologia que vai para lá. E, naquelas regiões especiais, bilhões e bilhões de dólares estão sendo investidos. Inclusive, por Taiwan, que a China pretende que é território dela. Mas, em um grande capital de Taiwan, que tecnologicamente é muito superior à China, por ser capitalista, esse capital é que está promovendo o desenvolvimento de vanguarda na China. E a mão de obra barata, que leva a essa competição, que, inclusive, causa problemas aqui no Brasil. Quer dizer que leva...